Luiz Felipe Dávilo, o que a gente precisa considerar? Não é algo que a gente gostaria de destacar na abertura do programa, né? É verdade. Boa noite, Caniato. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E boa noite a toda a nossa audiência. É vergonhoso o parlamento agir dessa forma. A casa do povo, onde deveriam estar sendo discutidas as leis do país, é um bate-boca. Agora, esse bate-boca tem um fundamento de razão. As pessoas não aguentam mais. A indignação popular contra a impunidade nesse país. Nós temos o caso Janones, que ele foi... Tinha uma gravação onde ele confessa que ele havia feito a tal da rachadinha. Ele havia pedido dinheiro para a turma do seu gabinete, do seu entorno. Agora, como é que você tem o réu confesso? Aí, o relator da matéria, que é o deputado Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, relativiza completamente as provas e acaba fazendo um relatório favorável à absolvição de Janones. É vergonhoso. Esse é o país onde uma gravação que comprova que houve rachadinha acaba em pizza. É um país em que, no Supremo Tribunal Federal, um juiz, com uma decisão monocrática, cancela a operação Lava Jato, aquela onde há um réu confesso que havia pago propina para político. O que isso passa à imagem para todos nós, brasileiros? Passa à imagem... Isso aqui é um resort para bandido. Isso aqui é um resort para picareta. Isso aqui é um resort para gente que acha que a impunidade é aqui mesmo que reina. Então, é uma vergonha. E daí, a temperatura sobe. Sobe, perde-se o controle, como aconteceu hoje a cena da Câmara. Mas isso mostra que a indignação está transbordando no país, num país onde a lei não é cumprida, quando há evidências nítidas de que crimes foram cometidos, tanto no caso de Lava Jato como no caso da Rachadinha.